Noche da Bahia Noche da Bahia Minha mora a dançar E mandar a tristeza Que não te anteria fixar E mandar a tristeza Que não te anteria fixar Que tá indo ali cantando Com a metade e a toucher Comecei lá me se torcendo E uma vez da paixão Toma assim que esse momento É lá longe a metão E toma assim que esse carinho Que vai entre minhas mãos Noche da Bahia Noche da Bahia O que encanta a soñar Noche da Bahia Minha mora a dançar E mandar a tristeza Que não te anteria fixar E mandar a tristeza Que não te anteria fixar É oééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé Se tá aí que tá esperando, ele canta o meu coração Aí é que tô te preparando, bada pá e comida Queria que todas as coisas, da baiana que dos enganos Minha terra que é imaginada, não a deixo nunca não Noite da Bahia, foi ele lá Noite da Bahia, o que canta a sanhar Noite da Bahia, minha amor a dançar E manda a tristeza, que não a canteria fissa E manda a tristeza, que não a canteria fissa Música Noite da Bahia, minha amor a dançar E manda a tristeza, que não a canteria fissa E manda a tristeza, que não a canteria fissa E manda a tristeza, que não a canteria fissa Música 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 Música